Aumentação na grande área, vem cobrança do Marcos Vinícius, o toque, ela tá viva pro gol! Gol! Do Maringá! De Rodrigo, camisa número 8! O Tocão sai pra cima e já morte o Coritiba no comecinho do jogo. Você revê a cobrança, Marcos Vinícius mandou lá dentro, a defesa não afastou. Ela se ofereceu a Rodrigo que botou na rede. Por outro ângulo, gol de abertura do placar no Couto. Oções, Andrei vem, bateu não, Robson nela, bateu pro gol! Gol! Do Coxa! De Robson, do artilheiro do campeonato, chegando a 8 gols na competição. Cobrança ensaiada, barreira abriu, Robson bateu, ela... ...feito, acredita, Figueiredo achou, Robson veio, Coritiba, Robson na área, bateu... ...gol! ...dele, dele que é incansável, dele que é inevitável, dele que trabalha pelo Coritiba! Robson vira o jogo no Couto Pereira. Finalzinho de primeira etapa, achou um gás ainda, o Maringá deu mole na marcação. Figueiredo correu, marcação chegou atrasada, Robson entrou, bateu... ...também é muito famosa por isso, né? Boa bola do Robson... ...na trave! ...e... 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 ...ele deu o passe para o Bianchi... ...e a bola beijou caprichosamente o poste... ...Mateus Bianchi não executa a lei do ex! É, e era para executar e executar o jogo, né? Esse gol pode fazer falta, Matheus. ...e a posição na grande área... ...levantamento feito, toque para o gol! Gol! ...do Maringá! ...do saqueiro Vilar em bola aérea! Bem quando o Léo Fontes alertava de tanto pressionar o Dogão e a tentar chegar ao gol. E o beijinho foi fundamental, porque ela gosta de ser tratada com carinho. Foi isso que fez o Maringá primeiro com o Marcos Vinícius, depois com o Vilar. Está tudo igual no Couto. Dois para o Curitiba! Dois também para o Maringá, Léo Fontes! É, o belo gol do Vilar, né? Cabeceou bem, ó. Fez um bom desvio, ela vai sobrando. Figueiredo bateu para trás. Sobrou na cara do gol, desarme por baixo bem demais! Insiste, Seba, tocou o friso por dentro. Na cara do gol! Para fora! Brandão teve a chance! No lance que o Maringá se salvou, porque o Ronald tirou uma bola perigosíssima. Ela voltou por lá, a condição parece legal. E ela foi para fora. É uma condição legalíssima, né, do Brandão. Ele bateu com a direita, né? Teve pouco tempo para ajeitar o corpo, mas bateu. E aí o friso, né, que faz o toque para ele. A bola passou muito perto, hein? Muito perto. Mas olha como ele teve pouco tempo para se ajeitar. Bateu como dava, acabou dando azar e a bola não foi.